Música Seminário realizado no Superior Tribunal de Justiça com apoio da Fundação Getúlio Vargas reuniu ministros, especialistas e formadores de opinião para debater os desafios atuais do Poder Judiciário. No primeiro momento do seminário foram debatidos o ativismo judicial e suas consequências, a independência dos juízes e os limites do Poder Judiciário ao tratar de temas controversos. O que se discute num seminário como esse é exatamente quais os limites de atuação e em que a atividade judicial tem mesmo o papel de tornar viva cada vez mais a Constituição, as leis e com isso dá-se isso que se chama de um ativismo judicial e não a passividade judicial. Nós vamos ter que debater isso muito. Hoje está aberto, está solto. Então temos 17 mil juízes atuando com uma independência quase que absoluta. O evento discutiu ainda os impactos econômicos do ativismo judicial, levantando temas como o acesso à justiça e as custas judiciais. Os ministros destacaram que o momento é oportuno para que a sociedade debata sobre os caminhos do Poder Judiciário. O ministro Vilas Boas Cueva chamou a atenção para decisões judiciais que oneram as contas públicas para proteger direito de um único cidadão, como no caso de fornecimento de medicamentos caros e tratamento de saúde. A gente percebe já o impacto enorme do ativismo judicial sobre as políticas públicas, por exemplo, na área de saúde. Os juízes têm decidido questões muito difíceis que acabam comprometendo a política pública de saúde, oneram excessivamente o orçamento, implicam um tratamento desigual dos cidadãos, porque alguns passam a ter um tratamento ótimo e outros deixam de ter acesso a políticas públicas básicas. No encerramento do evento, foi destacada a importância de debates dos temas tratados para que a justiça atue correspondendo às necessidades da sociedade. Um dos coordenadores do evento, o ministro Luiz Felipe Salomão, comemorou o resultado do seminário e os avanços que o Superior Tribunal de Justiça tem levado à prestação jurisdicional. Foi um evento também que contou com a participação de presidentes de tribunais, de diretores de escolas de magistratura, de formadores de opinião, advogados, sociedade em geral, de modo que eu acredito que o STJ sai fortalecido desse evento.